E aí galera, aqui estou eu Felipe Brasil Game, bem galera hoje eu trago mais um vídeo pra vocês Dessa vez galera mais um vídeo de The Final Hate, o mapa Nazi Zombies de Call of Duty World War 2 Ou o último hate se você estiver jogando na versão em português Galera hoje eu trago um tutorial pra vocês de como fazer o upgrade Midnight na Tesla Gun, beleza? É mais um daqueles upgrades que melhoram a Wonder Weapon desse mapa, beleza? Ele faz sair, como vocês estão vendo nessa gameplay, ele faz sair umas espécies de uns feixes verdes que saem triturando os zumbis É um upgrade muito bom, mas principalmente se os zumbis estiverem em fileira, beleza? Então se tiver aquele monte de zumbi até não dá muito certo, mas se você organizar eles em fileira Ele tritura mano, que vai uns uns oito de uma vez só, mata bastante mesmo, como vocês estão vendo nessa gameplay de fundo aí E na minha opinião vale muito a pena, assim como boa parte desses outros upgrades que eu já mostrei aqui no canal Eu já mostrei dois upgrades aqui que eu vou deixar tudo aí no izinho pra vocês Mas vou deixar também no izinho esse vídeo que vocês estão vendo agora Que é pra você ver como que monta a Tesla Gun Se você não sabe montar a Tesla Gun, dá uma olhada nesse vídeo do izinho e depois vem aqui Porque é mais do que necessário que você saiba montar ela, pra depois saber melhorar ela, beleza? Então, se você já sabe montar, fica por aqui Se você não sabe, clica no vídeo e depois volta Enfim, agora vamos começar o tutorial, vambora Logo após você já ter conseguido a Tesla Gun Você vai precisar ter a cabeça do Brenner, certo? A Brenner Head Que é a cabeça daquele zumbi que tem o lança-chamas, beleza? O que é bem de boa, porque quando você vai montar a Tesla Gun Você já vai matar um desse Então é só você ir lá onde você matou ele e pegar a cabeça dele Nessa hora que você pegar a cabeça dele Você vai nessa área que eu tô mostrando aí Onde tem essa estátua, né? Tem essa entrada aí pra esquerda descendo que é pro esgoto Essa escada aí que sobe um pouquinho e vai nessa área mais aberta do mapa e tal E você vai nessa estátua que fica logo meio que descendo um pouquinho Fica atrás, essa estátua aí que vocês estão vendo meio escondida Você vai mirar aí nas costas dela E vai ter uma hora que ela vai estourar Você tem que se distanciar um pouquinho, aproximar um pouquinho E ela vai estourar Quando ela estourar, você vai só subir ali E vai pegar a sua Tesla Gun E atirar nessa bateria que vai estar em cima da estátua Nessa hora a bateria vai cair Você vai pegar a bateria e vai colocar nessa máquina logo aí ao lado Depois disso você vai ter que fazer a proteção das alavancas Se você não sabe do que se trata a proteção das alavancas É um passo do easter egg final do jogo Do mapa, né? Não precisa fazer o easter egg completo Pelo amor de Deus, não entenda errado Mas você vai ter que fazer um desses passos desse easter egg Eu ensinei ele no tutorial de como fazer o easter egg fácil Vou deixar ele aí nessezinho agora Você só precisa ver desse tempo até esse tempo Apenas isso, beleza? Desse tempo até esse tempo Você faz o que eu explico nesse período aí que tá aí na tela Nesse vídeo do easter egg E depois você volta pra cá pra terminar a arma Beleza? Não precisa fazer o vídeo inteiro Porque você não tem que fazer o easter egg inteiro Calma E por final o que você vai ter que fazer É juntar bastante zumbi Só isso mesmo Juntar bastante zumbi mesmo E levar todos esses zumbis Pra aquela área Onde tava a bateria Nessa área Tem dois lugares aí Que tem uma luzinha amarela Né? Iluminando Essa luzinha é uma armadilha Você vai atrair bastante zumbi pra ir E ativar a armadilha Quando você ativar Vai sair várias minas terrestres do chão E vai começar a matar os zumbis Depois que matar um bom número de zumbis Você só vai lá E vai poder pegar a bateria Talvez Não seja de primeira Eu mesmo Eu tive que matar os zumbis Duas vezes pra conseguir Então se você Matar vários zumbis Com as minas terrestres E ainda não funcionar Junta mais um pouco E mata mais um pouco É porque aí A quantidade que você matou Não foi o suficiente Beleza? Mas Enfim Quando você finalmente pegar Essa bateria Você vai ter que levar ela Logo aí embaixo Descendo essa escada Virando a direita Você vai ter que colocar ela Do lado esquerdo Dessa máquina E vai ter que proteger Essa bateria Contra os zumbis Que vão vir Vai ter até a barra de vida Verde aí E você vai ter que ficar Protegendo ela Depois que você terminar De proteger Você vai pegar Esse item Que vai sair Aí na ponta Dessa maquinona aí Vai levar lá em cima Onde perto de onde você Monta a Tesla Gun E vai logo aí Desse lado Beleza? Você vai pegar a Tesla Gun Vai sair essa maquinona aí Da mesa E você vai colocar a Tesla Gun Aí Você vai dar um tempinho Vai carregar aquela coisa boba E vai sair uma Tesla Gun Verde Pronto Você conseguiu O upgrade Midnight Cara Você vê que esse upgrade É o mais fácil De todos até agora Quando você percebe Que em 5 minutos Eu consegui explicar ele Bem galera Eu acho que é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou finalizando por aqui Peço pra vocês deixarem O like favorito Pra dar aquela força aí No mano Beleza? No canal Tranquilo E se você curtiu esse vídeo E não é inscrito no canal Se inscreve aí Pra ficar ligado sempre Em todas as novidades De World War 2 Seja zumbi Seja multiplayer Seja o que for Além de outros codes Sempre que sair Alguma coisa bacana Galera Eu vou ficando por aqui E é isso aí galera Valeu E fui E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri